A vontade da nossa equipe sempre foi a mesma, sempre de vencer qualquer adversário, independente se é um adversário com muita expressão, com pouca expressão. A gente quer sempre jogar, fazer gol e se der um futebol bonito, mas futebol bonito é a última coisa que a gente quer fazer, a gente quer ganhar primeiro. Estamos entrando no clima de Copa do Mundo, já está dando aquele friozinho na barriga, de ver todo mundo e todos os nossos treinos passando ao vivo, porque eu fui torcedor, acompanhei a seleção, principalmente em 2010, treinando todos os dias, sempre ouvindo na TV, então a gente está começando a ficha e caindo aos pouquinhos, a gente vai já concentrando cada vez mais.